Salve galera, beleza? Aqui é o Jardim para mais um vídeo do canal e eu estou com FIFA 15 novamente e hoje mais um vídeo aí do FIFA 15, já postei dois mais cedo, um do período de negociação, eu indo atrás dos jogadores, o outro foi o jogo contra o Malaga e esse agora com as 10 horas restantes aí do período de negociação. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos ajeitar o que tiver que ajeitar, fechar os contratos que tiver que fechar, contratar os jogadores que faltam e aí correr para o abraço para o resto da temporada. Primeiro o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui em transferência, finanças e mudar isso aqui, ficar com pelo menos aqui 12 milhões. E agora, próximo passo, vir aqui, negociações e tentar entrar de cabeça aí para contratar o Sterling, então eu vou entrar aqui, vou vir aqui e vou dar 200 mil de salário para o Sterling. Você está maluco, Jota? Porra, isso é muito dinheiro. Que isso, Jota? Você está doido. Mano, o cara tem 19 anos, 80 de overall, joga pela seleção da Inglaterra. Em dois anos aqui de série, ele vai estar um monstro de overall, então vai valer a pena aí investir essa grana nele, beleza galera? Pelo menos eu acho. Então vamos lá, aproveitar que eu tenho essa grana, então vou investir. Vou investir nele. E aí, como vocês sabem, tem todas essas propostas e negociações em andamento. Então vamos aqui correr a primeira hora do período de negociação. Vamos lá. A primeira aqui, mais importante, Sterling aceitou finalmente vir para o nosso clube. Então, o que eu estou pagando por ele? Estou pagando 10 milhões por ele e enviando o Javi Fuego, que era banco aqui no nosso time, pelo Sterling aí. Então vamos aceitar aqui, está valendo muito a pena. Eu, pelo menos eu estou achando que vale a pena. Muita gente pediu para contratar o Sterling aí nos comentários, então é isso que eu estou fazendo agora. Vamos contratar aí o Sterling, vamos lá. Contratado, galera. Faz parte do nosso time já, hein. Esse carinha aqui de 17 anos, cara. Tá, eu vou recusar aqui. Conta direita, né, cara. Acabei de contratar o Sterling, então vou recusar. Goleiro aí, ó, que também deixaram nos comentários. Disseram que ele é um bom goleiro. Vim para empréstimo, então eu vou aceitar aqui. Me disseram que ele é um bom goleiro. Vamos lá, né. Tá, chegada do novo contratado, Sterling. Por enquanto eu não vou ver aqui. Proposta aceita. Proposta recusada aqui pelo Douglas. Douglas é o lateral direito. Cadê? Já deu fracassada. Aqui, Douglas. Douglas, eu vou fazer o seguinte. Vou te dar 200 mil. E vou oferecer aqui... Esse Robert. Certinho, um milhão. Vou dar até mil, ó. Vou dar 100 mil, mais o Robert. Douglas é lateral direito. Do Barcelona tem um bom overall. Sanseya aceitou ali pelo Obeng. Lateral direito, eu vou deixar aí. Vila Real não aceitou. Pelo goleirão deles aí. Bom, já tem um goleiro, então. Nem preciso. Monchester City. Fazendo cena aqui. Ok, Monchester City. Eu não tenho essa grana, cara. Infelizmente. Eu não tenho essa grana aí pra dar pra esse zagueiro. Ah, tá. Não tenho dinheiro não falando. Tá, então. Nada posso fazer. Ok, galera. Vamos avançar mais uma hora aqui. Vamos ver. Proposta recusada pelo Miles Addison. Deixa eu só me mexer aqui. Finanças. Dá uma equilibrada aqui. Proposta recusada. Tá, isso aqui eu já tinha visto. Tá, Real Madrid fez recuadro se não quis aceitar. Pelo lateral direito. Vamos correr mais uma hora aqui. Vamos lá. Tá, recebemos proposta aqui de transferência. Ok. Ok, vamos acertar. Vamos aceitar. O cara não é nada pro nosso time. Vamos ganhar quase 300 gols ali. Tá bom. Tá, beleza. Aqui é o goleiro do Barcelona. Goleiro é do não preciso mais. Vamos correr aí mais uma hora. Do Barcelona aqui não aceita de novo. Então deixa eu melhorar isso aqui. Esse lateral direito aí vai vir a calhar. Quem é esse aqui? Tá, é o lateral direito, né? Vou pedir pra esperar. Porque o Douglas é melhor do que esse cara aqui. Infelizmente eu não tenho dinheiro pra dar. Infelizmente. Ok, vamos correr mais uma hora aqui. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Proposta recusada. Pelo Miles Addison. É o zagueiro, né cara? Danilo recebeu tua proposta. Cara, só tá chegando coisas que não me interessam. Vamos lá. Vamos avançar mais uma hora aqui. Tá acabando o período de negociação. Vou só pegar esse goleiro aqui. E acabou, né cara? Infelizmente. Eu vou pegar esse lateral direito aqui também. Pode vir ajudar. Galera, infelizmente, cara. Eu consegui contratar um lateral direito. E consegui também trazer o Sterling, né? Consegui o goleiro também. Que eu queria. Não trouxe um zagueiro. E, enfim, o dinheiro acabou. O dinheiro acabou, né mano? Então, o que eu posso fazer? Olha o quanto eu fiquei, ó. 200 mil que eu fiquei de orçamento de transferência. E 19 mil para salário. Não dá para fazer nada, nada, nada. Então, vamos avançar aqui para a última hora. E acabou, né? Bom, galera. É isso. Acabou. Não tem mais nada aqui para ver. Vou até fechar tudo. Então, é isso, galera. Eu consegui fazer aqui o que vocês me pediram. Eu trouxe alguns jogadores aí que eu consegui. Mas, cara. Infelizmente, eu não consegui trazer um zagueiro que eu queria. Que era o zagueiro do Master City. Mas ele estava 6 milhões. Esse dinheiro eu não tinha. Não foi por falta de tentativa. Mas, infelizmente, eu não tinha. A não ser que eu vendesse o Fegouli. E eu não quis vender o Fegouli. Só para comprar um zagueiro. Então, é isso. Eu estou aqui com o time agora. E o El. E tem um goleiro aqui que chegou. Esse aqui, ó. Vou até colocar ele aqui. Temos aqui. O Mustafi ainda está aqui. Não consegui outro zagueiro. Lateral direito. Eu consegui esse Obeng. O Sterling está aqui também. Vai jogar aqui. Mais o que? Deixa eu subir o Piatti aqui. Então, é isso. Zapata aqui também chegou. Olha, foi muito bom o ritmo dele. Tem bastante de drible também. Meio campo. Pode vir a jogar. E esse Obeng aqui. Que é a lateral direita, né? Eu vou... Ó. Em comparação aqui com o Barragan. Barragan com o nosso titular, ó. Tem muito mais defesa. O Barragan é muito mais físico, né? Então, fica difícil aí o Obeng virar titular. Mas, quem sabe aí entrar no segundo tempo e tal. Quando o Barragan cansar. E o Barragan cansa rápido. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do período de negociação. Não foi o período de negociação dos sonhos. Porém, a gente conseguiu trazer o Sterling, né, cara? Já está de muito bom tamanho. Trouxemos aí a fera do Liverpool e da seleção inglesa. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe nos comentários aí. Faça sua avaliação. Dê o seu gostei aí. É importante para apoiar a série. Para que eu traga mais vídeos aí da série. E se você acha que eu fiz alguma coisa errada. Que eu não deveria ter feito. Um jogador que eu deveria ter comprado. Sei lá. Alguma coisa que eu fiz de errado. Deixe nos comentários. Porém, é sabido que não estamos mais no período de negociação. Olha aqui o calendário. Acabou o período de negociação. E vai vir o período de negociação só lá no meio da temporada. Só aqui. Só em janeiro. E vai demorar um pouquinho. Temos muitos jogos aí para chegar lá. Então, não adianta você falar para comprar e tal jogador. Ou contratar o jogador. Porque agora já era. Agora já passou. Você deveria ter falado isso nos primeiros vídeos. Se não falou. Sinto muito. Mas não vai adiantar nada você comentar agora. Então é isso aí. É só acompanhar a série agora. Acompanhar aí o desempenho do time. Para ver onde esse time pode chegar. E eu acho que esse time pode chegar longe. Acho que esse time pode chegar longe. Vamos ver o que nós vamos conseguir aí. Lembrando que o Sterling chegou. A estrela aí. Desse vídeo. Conseguimos contratar. Conseguimos contratar também o Escofete ali. O Escofete. Goleiro. E é isso. Não conseguimos o Zagueiro. Mas conseguimos o lateral direito. Um goleiro. E o Sterling. Acho que saímos do lucro. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí. Eu estou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Faça a avaliação de vocês aí. Dê o seu gostei. E o seu dislike. Se for o caso. Eu estou ficando por aqui. Fui. Correu. Ninguém consegue parar o negro. Olha ele levar o Campbell. Nego Campbell. Partiu para dentro. Para fora. No lindo chute. Se empolgou o Campbell. Driblou meio time. Bateu forte. Para fora. O goleiro Oshua estava no lance. Mas o Campbell bateu muito forte. Tchau.